A audiência do Setembro Dourado foi uma iniciativa do deputado Hermano Moraes e reuniu instituições, pacientes, familiares e médicos que atuam na área do câncer infanto-juvenil. Reuniremos dentro de poucos instantes várias autoridades no assunto para assim disseminar no meio da sociedade a questão do diagnóstico precoce, tão importante na questão da prevenção e também do tratamento eficaz. Os dados científicos comprovam que identificado, descoberto em tempo, os resultados são os melhores que podemos alcançar. Portanto, aproveito a oportunidade para solicitar atenção, cuidado a qualquer sinal que possa levar a esse tipo de suspeita de câncer na criança, no adolescente, pessoa de qualquer idade, que procure o médico e busque tratamento. A superintendente da Casa Durval Paiva falou sobre a importância de ações como essa. A gente está aqui na Casa Legislativa, que é o importante frente de combate ao câncer infanto-juvenil. Então, a abertura e a luta que a gente tem tendo aqui na Assembleia há muitos anos, dá esse viés da saúde pública. Então, câncer infanto-juvenil, como é a primeira causa de morte por doença nessa faixa etária de 0 a 19, dá esse indicador de que realmente é uma questão, é um problema da sociedade do Rio Grande do Norte. De acordo com números do INCA do Instituto Nacional do Câncer, no triênio 2020-2022, mais de 8 mil novos casos de câncer infanto-juvenil devem ser diagnosticados no país. Só que no Rio Grande do Norte, por ano, a estimativa é de 130 novos casos. E o diagnóstico precoce aumenta em mais de 90% as chances de cura da doença. Na criança, diferente do adulto, a gente não consegue fazer uma prevenção primária. Ah, faça uma colonoscopia que você não vai ter câncer de colo, pare de fumar que você não vai ter câncer de pulmão. Na criança, a gente consegue fazer uma prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce. Então, vamos supor, se uma criança chega com o diagnóstico cedo para a gente, eu consigo curar 8 de 10, se ela vier com o diagnóstico tardivo, eu consigo curar 4 de 10. Então, realmente, o diagnóstico precoce é primordial. O Setembro Dourado tenta ainda sensibilizar profissionais da saúde para o diagnóstico precoce, começando pela atenção primária no interior do estado. Todo ano, fazendo esse trabalho, o ano todo, eu creio que um dia a gente consiga chegar nos corações dos profissionais que estão lá na base, nos interiores, atendendo a população mais carente, mais fragilizada. Alguns sintomas podem acender o sinal de alerta em pais e responsáveis. A gente sempre fala nas campanhas, atentar a febre, hematomas, perda de peso, mas eu diria um plus, atentar a persistência desses sintomas, porque não é comum uma criança que está sempre tendo febre, não é comum uma criança que está sempre reclamando de dor óssea, não é comum uma criança que está perdendo peso, nem uma criança que está sem querer brincar, a criança é para brincar. Então, atentar nesses sintomas que as campanhas sempre falam e quando eles persistem. Legenda Adriana Zanotto